Já estou gravando aqui Na Twitch Isso aqui é a versão O que eu vou fazer a partir de agora Para quem está chegando Deixa eu mudar aqui o monitor Eu estou gravando Estou fazendo duas gravações Ao mesmo tempo Uma é esse corte que vocês estão vendo aqui Inclusive pode ser que Holly Quiserem tacar meme no meio Não tem problema nenhum Está sendo gravada essa tela aqui Até como Com o chat aqui Vai ter a opinião de vocês Vai ficar registrada no vídeo E essa é a versão que vai para o MX Central E a versão em 4K Vai para o canal principal Por que você está fazendo dois Porque eu não consigo gravar 4K com a minha câmera Meu PC não tanca Então o que eu consigo fazer é isso Vou começar aqui a gravação Salve, salve galera Sejam bem-vindos a mais um Gameplay em 4K Aqui no MX Games Para quem não sabe Pô Sala, você não está Cadê sua câmera? Cadê o logo? E blá 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 Enfim Para quem não sabe A única forma que eu consigo Trazer para vocês Conteúdo em 4K É de forma nativa Direto do software Que faz a captura O meu PC não tanca Gravar com a câmera Se você quiser ver A versão com câmera Que eu fiz ao vivo Dá uma olhada na MX Central Que esse vídeo está sendo Gravado em simultâneo Então Inclusive tem a reação da galera Bobear vai rolar uns memes Enfim Bom, eu estou aqui com o Sense Row Saiu uma atualização Inclusive eu queria agradecer A desenvolvedora Por ter mandado para nós A edição Gold Com todas as DLC Vocês podem ver Que no canto É... Acho que mostra ali, né? Deixa eu clicar aqui Em conteúdo para baixar Não sei o que mostra ali Mas, enfim Nós ganhamos o pacote O pacote completo A versão completa A versão que eu tinha antes Era só o jogo base, né? Bom, vamos dar uma olhada Aqui no Series S Lembrando que eu estou Jogando Series S, gente O que nós temos aqui Em exibição, né? Não, não é aqui em exibição É... Deixa eu ver aqui Será que é em exibição? O jogo tem... Ó, coloquei sem nudez Para não dar problema, né? Derrubadas, brutais Está ativado E sem nudez também Não vou colocar isso Porque eu não estou afim de Colocar Ter dor de cabeça, né? O que estão comentando aqui Galera que está ao vivo aí Bom dia Obrigado aí Pela presença dos senhores Né? É... Mouse na tela? Não, não tem problema A versão... Está sendo gravado Duas versões ao mesmo tempo Então, uma versão Sem os memes Sem a... O arquivo bruto, né? E a outra... E a outra... Que é a versão da Twitch Que eu estou fazendo live, né? Então, o trechinho da live É o corte, na verdade, né? Eu estou tentando achar aqui Onde que vem a questão da... Deixa eu ver aqui Jogabilidade Salvamento Nível cooperativo Cara, aqui não tem como Configurar o... A resolução Nada Só no Series X O que tem aqui É a trepidação de câmera Desfoque de movimento Ocultar HUD Travar a taxa de quadro Em 30 FPS Eu não vou fazer isso Eu vou deixar aberto Opções de brilho Não... Configurar HUD Não tem No Series X Né? Câmera... No Series X Você tem mais opções De resolução Você tem até Uma variedade ali Considerável É até difícil Ver isso em jogo, né? Ele mostrar a resolução FPS Nesse aqui No Series X Agora no Series X Eu estou olhando Não tem nada aqui Eu acho que já tem Um padrão já Acessibilidade Não... É, não tem, viu gente? Não tem Vocês viram ali Que em opções Não tem nada Então... Vamos lá Vamos dar um continuar Vocês vão ver Meu personagem Maravilhoso, né? Então... A partir de agora Os vídeos em 4K Vão ser assim Espero que vocês gostem Ah, Sala Mas o jogo não está rodando Em 4K na TV Bom, eu estou capturando No máximo Esse é o máximo Que dá para você capturar 4K 60 Tudo bem que até daria 120 Mas 120K É essa qualidade da textura Não tem como, né? E nem é todo jogo Que tem 120 Então... Essa imagem Ah, esses conteúdos desbloqueados É por causa do... Do pacote Gold, né? Olha lá Novo Distrito Blé, blé, blé Enfim Olha o meu personagem Que coisa linda Será que eu consigo mexer No meu personagem? E mudar um pouco? Rapaz Que horror Bom, o que dá para perceber Já de cara Deixa eu pôr o headset aqui É, estou sem o som do jogo É duro, né? Dá para perceber Que o jogo está mais definido, né? Estou jogando Um monitor 4K Está mais definido Porém Esse jogo aqui Não é lá o... Nem de longe O primor gráfico, né? Não é um... Mas eu queria dar uma olhada Na DLC Se é que tem como jogar ela aqui Deixa eu ver aqui no mapa Como é que eu vou para a DLC? Rapaz A galera colocou o meme do... O meme do esquilinho Realmente faz jus, né? Cara, deixa eu ver Será que eu consigo mexer No visual do meu personagem? Que está muito feio, né, cara? Acaba, pelo amor de Deus Tá, olha Olha Acaba, pelo amor de Deus Acaba Meus amigos Acaba, pelo amor de Deus Acaba, pelo amor de Deus Acaba Meus amigos Vou falar uma coisa para você, cara Se vocês querem ter a... E essa é a visão do inferno Você imagina um cidadão desse aqui A noite Andando de tanguinha Com esse purezinho aí No meio das pernas E esse cabelo maravilhoso, cara Realmente Eu vou dar um trato No meu personagem Que está muito feio, né, cara? Vou dar uma ajeitada Nesse personagem Vamos personalizar Capacete Um coelho Olha Uma galinha Vamos pôr um coelho, vai Ah, agora eu tenho Agora eu tenho Os Brega Knight Os Brega Knight Da DLC O que que é isso, cara? Meu Deus do céu Cara, meu personagem Não, roupa íntima Vou deixar pra lá Não vou mexer nessas partes aí, não Como uma blusa Vamos esconder a beleza Do nosso personagem Porque daí Porque daí Partes de baixo Vamos fazer Colocar qualquer coisa Pra esconder O visual maravilhoso Do nosso personagem Porque tá feia a coisa, viu, gente Tá feia a coisa E, ó Ó, já ficou melhor, ó Já ficou Já ficou O pessoal tá perguntando Se o meu personagem Tá armado Tá armado, cara E olha Ele Ele vive armado, viu O personagem não brinca não, viu Esse personagem Não brinca em serviço, ó Pode ver que ele tá sempre armado, ó Tá aqui a arminha, ó Esse jogo Tá com HDR Né Ele tem suporte a HDR E essa captura É em HDR também E esse tiro Vai ser em HDR Morre, vagabundo Muito bom Vamos pegar um carro E sair vazado Morreu Como é que eu pego Roubo um carro aqui É o É o Y É o Y Beleza Rapaz Nossa Ok, né Eu estou indo sem rumo Deixa eu ver se tem algum lugar pra mim, né Andando sem rumo Não é uma coisa legal O que tem aqui pra fazer Vamos ver Isso aqui é Gases Do asfalto Eu, hein É Lojinha de não sei o que Seguir aquilo de pular Salva de Wingsuit Estúdio de tatuagem Achar coisa no lixão Não tem O que que é isso aqui? Corrida? Expresso pônei Conhecido o Gunex Chama ele Mires Tá precisando de motorista Não, coelho Não, quero alguma coisa Que dê pra meter bala Loja de armas Ah, o que que tem isso aqui? História oculta Vamos explorar a história oculta Vamos lá Vamos lá Então Cara, eu não sei como é que faz pra acessar a DLC Então eu vou ficar devendo pros senhores a DLC Porque eu não faço a minha ideia Pelo menos agora dá pra ter uma noção O jogo é óbvio Tá bem mais bonito em No monitor 4K Tal Mas Não é lá grande coisa também Viu, gente Nossa, meu Deus Não Tá mais bonito, sim É Se me perguntarem Ah, Salva Mas tá mais bonito em Division 2? Não Não Definitivamente não É Sinto lhe informarem, gente Mas Ó E eu vou provar isso agora pros senhores, ó Ó Quem viu as lives Não, na bunda da manhã não, né, Salva? Aí Aí você Você quer aumentar muito a audiência do vídeo Aí não pode, pô Quero pegar o rosto dela pra mostrar pros senhores Ó Esse é um jogo Mais novo, né? E se você olhar As texturas da menina aí, ó Sem sombra de dúvidas The Division 2 dá uma surra graficamente nesse jogo Então Em todos os sentidos, né? A questão visual A questão das texturas E é um jogo Bem mais antigo, né? É Como é que eu entro? Quando é que eu tenho que entrar aqui, hein? Então A bicicleta ali Quem viu as lives aí? Quem viu as lives Pode Ih, alguém vai chamar a polícia lá pra chamar Tô nem aí Não liga não Tô sem munição, cara Tô sem munição, cara Eu acho que o forte desse jogo Nem é a questão gráfica É mais a zoeira Entendeu? Então O apelo desse jogo Opa O apelo desse jogo é a zoeira Você poder pegar o carro e fazer bagunça Meter bala Jogar com o amigo e fazer zoeira Entendeu? Porque na questão gráfica Tá ok Tá ok Mas é triste você ver que Um The Division 2 Que é um jogo bem mais antigo É muito mais bonito Mas assim É Não é pouco não E eu tô falando Ah, você tá falando Que você jogou no Series X Não Tem uma live aí no canal A última que eu joguei aí A última Baseada na gravação desse vídeo Né? Óbvio, né? Dá uma olhada aí Tem uma gravação Tem 6 horas de live em 4K aí Eu jogando The Division 2 no Series S E sem sombra de dúvida, cara Sem Um 0% de chance de eu errar O The Division tá muito mais bonito Mas Nossa Assim E aí você vê que Tem a questão da empresa Do desenvolvimento e tal Entendeu? A pegada Ah, a pegada do jogo é outra Sim Até entendo que a pegada é outra Você quer mundo aberto e tal Mas Eu acho que visualmente Poderia ter um capricho maior Sabe? Pelo preço que estão cobrando do jogo E tal Poderia ter um capricho maior Com relação ao gameplay Não vou medir O gameplay é legal Você poder sair atropelando todo mundo Metendo bala É um GTA da zoeira, né? Você subir Ah, tem um negócio legal aqui Nesse jogo também Que Isso é legal Isso eu não vou medir Para os senhores É bem maneiro Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui Acho que tem que apertar o Y, né? Não, não era isso Que eu queria fazer, não Não é desse É Essa forma de pegar o carro Também é interessante, né? Mas não era isso Que eu queria Você consegue Subir no carro? Deixa eu ver se é o B Peraí Preciso lembrar Como é que sobe Na parte de cima Peraí Ah, mas quer brigar Olha lá Que buga Olha uma bugada Que Deus, vocês viram? Ela tentou me tirar do carro Deixa eu ver Como é que faz Para ficar em cima Eu tenho que vir em cima do carro E Ah, tá Tem que ir em cima do carro E apertar a Y Entendi, entendi Caraca Sabe Sobe nisso aqui, pô Não, não Era em cima do carro Não, não, não Errei Peraí Nossa, foi atropelado Eu tô tentando aqui, viu, gente Faz É um esquema assim Você sobe Não 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 Vai chamar a polícia Não, vagabundo Eu quero Deixa eu ir em outro lugar Aqui Não deu nada certo Tem um esquema Que você sobe no carro E você fica atirando É mó legal É, não era bem isso, né É a polícia, cara Não, é um jogo por causa da polícia, pô Caracas, velho Cadê o... Não tem um carrinho para eu fazer o esqueminha Vou ter que fazer Tem o wing switch que é legal Você ficar voando E esse esqueminha aqui De você subir na... Na... No carro É mó legal, cara Eu ainda vou conseguir Me atropela Cara, como que eu fico em cima? Meu Deus, cara Tudo bem, vai Não era isso que eu queria Aí, ó Agora eu consegui Aí Agora o que você faz, ó Agora você sai metendo bala, ó Isso é divertido Isso é divertido fazer Aí tem isso aqui também, ó Ó Isso aqui é bem legal Muito bom Muito bom Você ativa o wing switch Bem maneiro, cara Ó, o visual aqui até que tá legal, cara Aqui até que tá bonitão É, aquelas nuvens lá Tá meio esquisito Mas tudo bem Aquelas nuvens aí Tá meio estranho Mas tudo bem Aí, ó Aí, ó Agora você vai... Agora eu peguei as mães, hein Caramba, acerta essa mira aí, fi Por que ele tá mirando pra baixo? Tá doido, fi Ah lá, bugou Meu personagem tá doidão Tá bom Então atira aí Vamos ver Era a polícia, cara Eu tava em cima do carro da polícia Por isso que ele tá mirando lá Caracas, véi Que doideira Eu, hein Cara, vai quase 20 minutos que eu tô jogando Eu nem fiz nada no jogo Só fiquei zoando aqui Tem viagem rápida isso aqui? Deixa eu ver se tem viagem rápida Eu posso ir a qualquer lugar aqui Mas vamos ver se eu consigo fazer uma viagem rápida Não Não tem viagem Acho que tem que liberar Deixa eu ver É, tem que liberar Aí tem as missões Blé, blé, blé Eu acho que a DLC A DLC pra A DLC você tem que liberar Acredito eu Não vi nada ali que indique, né Bom, então é isso aí, galera Esse foi o Saints Row Deixa aí nos comentários o que vocês acharam É O jogo É óbvio, né Jogando num No monitor 4K Tem uma diferença Mas não é nossa Meu Deus, né Enfim Então tá aí, galera Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Tão junto E até a próxima Fui Música Now the world is so new to the biggest one, but what might be right for you, may not be